Salmo 32 Salmo 32 Salmo 32 Salmo 32 Salmo 33 Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com todos os meus olhos Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento Cuja boca precisa de caberesto e freio para que não se cheguem a ti O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará Alegrai-vos no Senhor e regogizai-vos, vós os justos E cantai alegremente todos vós que sois retos de coração